No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um lanche super rápido, prático e delicioso é a pizza de pão, aliás é a mini pizza feita com pão de forma que é tão rapidinho e tão gostoso que você vai ficar maravilhada com essa receita e a sua família vai se deliciar e para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo se inscreva, deixa o seu joinha e vamos para a receita gente, então aqui eu vou fazer pizzinha de pão super rápido, muito prático a família vai amar então eu vou começar passando uma fina camadinha de óleo na minha forma a forma é do tamanho que você tiver aí forma de bolo, forma de pizza, o que você tiver aí que for mais prático uma fina camadinha de óleo aí eu vou colocar os pães essa minha forma aqui não vai caber muito não mas se você tiver uma forma maior é melhor ainda aí a gente coloca aqui, ó os pães, estou usando aqui pão puma pão puma não, pão de forma, não é pão puma, é outra marca pode ser a marca que você quiser, tá? não tem problema aí quanto a marca pode ser feito até com aqueles pão integral que você achar melhor então, ó, coloquei aqui aí eu vou pegar molho pronto e vou molhar aqui esses pães com esse molho pronto se você quiser fazer o seu próprio molho, tudo bem é que aqui o objetivo é fazer uma coisa rápida e prática molho aqui os pães, não precisa colocar muito, tá? suficiente aqui pra umedecer aqui o pãozinho pra ele ficar bem é bem um... bem gostoso na hora de... depois de assadinho, ó vou umedecer todos aqui, aí eu mostro pra vocês e agora o sabor é o sabor que você gostar se você quiser fazer com calabresa e cebola se você quiser fazer de frango com catupiry é o sabor da sua preferência, tá? eu vou fazer de queijo e presunto e eu tô usando aqui aqui eu tenho 150 gramas de presunto aí eu venho, coloco aqui em todo se você quiser cortar também o presunto, pode cortar, tá? se quiser usar o presunto raladinho também pode ó, coloquei aqui em cima de cada um o presunto gente, é super rápido muito prático demais e delicioso ó, forrei todos aqui cobri com o presunto e agora vem a mussarela minha mussarela que tá meio feia quebradinha mas é assim mesmo então aí eu venho e coloco a mussarela aqui por cima do meu do meu presunto ela tá toda quebradinha tenho 150 gramas aqui de mussarela mas se você quiser também colocar a mussarela raladinha também pode, tá? aí você faz do seu gostinho vou cobrir todas elas aqui coloquei a mussarela ali eu tô fazendo duas bandejas e aqui eu vou colocar um tomatinho é opcional se você não quiser colocar não precisa, tá? mas é que ele fica mais gostoso e mais bonito e eu vou colocar também uma pitadinha de orégano que eu gosto bastante acho que pizza sem orégano não é pizza mas aí é do gosto se você não quiser colocar não precisa olha que delícia gente, olha que coisa rápida muito prática tô terminando aqui de fazer a minha segunda bandeja e eu esqueci de comentar uma coisa quando a gente começa a fazer já é bom ligar o forno pra quando a gente termina aqui já colocar no forno bem quentinho, tá? então meu forno tá aquecendo vou terminar essa bandeja e já vou colocar pra assar meu forno já tá aquecido a 180 graus e eu vou assar essas delícias aqui por aproximadamente é rápido uns 10 a 15 minutinhos já é o suficiente, tá? então quando tiver assadinho eu mostro pra vocês gente, as pizzinhas estão prontas olha que delícia deixa eu mostrar bem de pertinho olha isso humm é bom demais e é super rápido, né gente? vocês viram como é rapidinho pra fazer esse lanche então agora vamos provar e eu gosto de comer assim ó que delícia humm olha de pertinho humm bom demais fica bem crocante por baixo, ó e muito macio por cima é uma delícia econômico rápido no instantinho você tem essa delícia pra saborear com a família e eu vou ficar aqui gente saboreando porque tá gostoso demais bom demais e o legal dessas pizzinhas é que rende bastante é ó deu pra fazer 12 pizzinhas rapidinho e ainda sobrou o pão pulmo e olha só gente delícia, né? vou ficar aqui saboreando fui humm e essa foi a receitinha de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado eu fiz com muito carinho eu vou ficando por aqui beijos no coração e até a próxima receitinha fui beijos no coração e aí Obrigado.